Viu lá, por exemplo, o Dó Maior, um código que a gente utilizou bastante no início. Tem um X na sexta corda do Dó Maior, e muita gente vai tocar e toca daqui para baixo. Você está mudando a estrutura do acorde. Virou uma outra coisa. Virou uma outra coisa, uma outra composição. Então, é muito importante que vocês prestem atenção naquele X.